Fala galera, beleza? Reverte 8 Plus GitLab.io, isso mesmo, com apenas esse comando aqui de código aberto você vai se surpreender, olha só como ficou meu PC Windows 10 depois que eu apliquei esse comando aqui ele transforma tudo, mas é tudo mesmo, inclusive o boot normal tudo que você possa imaginar, você vai ter diretamente em um PC com o sistema base do Windows 10 no entanto, de forma completa, o Windows 7 olha só que sensacional meu brother, show de bola você pode conferir todos os detalhes aí, beleza? fiz o teste, vou deixar para você todos os detalhes na descrição veja a descrição, vou deixar também o vídeo original para que você possa ver vários comentários da galera e detalhe, muita calma nessa hora se você gostou, se você gostou e quer fazer um teste aí fica a seu critério, tá bom? estou só mostrando para você que no meu funcionou, deu alguns pequenos erros mas funcionou como vocês podem ver aqui e vocês podem conferir todos os detalhes que eu vou deixar para você na descrição, tá? funciona com o Windows 8, 8.1 o 10, o carro 19.09 o 10, 21H1 o 10, 22H2 o 11, 21H2 o 11, 22H2 só que tem a porcentagem que vai funcionar então você vai conferir tudo a partir de agora eu acabei de fazer a formatação nesse PC com o Windows 10, 22H2 a última versão, olha aqui os drives sendo instalados os detalhes já criei um ponto de restauração também nessa máquina aqui, tá bom? e observe o seguinte aqui, tudo funcionando a versão do Windows 10 é essa aqui que você vai ver agora eu tive que desabilitar aqui, no caso, o antivírus da Microsoft porque eu fiquei muito curioso para ver como iria funcionar então, feito tudo isso aqui, beleza? entenda todos esses detalhes abro o executar e copie o comando que está na descrição desse vídeo aqui copie e cole e pressione ok aí tudo vai ser feito de forma automática eu queria ver como iria funcionar isso aqui, cara eu analisei o código, mas o Duane para ver se tinha alguma coisa fora dos padrões não tem realmente ele vai criar aqui o ambiente do Windows 7 isso mesmo, não é tema não, tá gente? não imagine que seja tema não porque é o seguinte o Windows tem todos os detalhes do Windows 7 embutido nele é só o cara conseguir fazer eles voltarem e é isso justamente que essa ferramenta aqui faz como eu disse, para mim deu alguns erros deu alguns erros aqui, mas funcionou então, cria um ponto de restauração caso você venha fazer o teste eu estou fazendo esse erro deu erro aqui para mim, eu fiz o teste porque eu queria ver como iria ficar então, eu estou assumindo tudo, entendeu? vou deixar na descrição a porcentagem com que cada sistema consegue ser transformado por exemplo, o 8, o 8.1 consegue ser transformado 100% em um Windows 7 mantendo a base do 8, entendeu? já o 23H2 Windows 11 acho que 70% parece o 80, uma coisa assim pois bem, funcionou perfeitamente bem aqui até o Windows Aero rodou de boa aqui na máquina isso aqui, olha só, tanto que é interessante isso aqui é o Windows 10 tanto é que está aqui a loja da Microsoft deu um pequeno bug na loja vou até abrir para você ver aqui mas rodou perfeitamente bem eu fiz o teste ali em Onidrive também instale um antivírus, no caso aqui é melhor você instalar um antivírus tipo o Pando, o Kaspersky Free ou se você tiver a versão completa, melhor ainda dá para instalar os aplicativos da loja de boa e como eu disse, eu queria ver como iria ficar e realmente ficou sensacional realmente dá para ver que aqui nós temos o Windows 7 aqui rodando é claro que você pode instalar qualquer outro navegador programas normais e jogos você vai ter aqui como se fosse o Windows 7 mas na verdade, não é nem para dizer que é como se fosse porque aqui, cara, está muito parecido se você gostou desse vídeo, compartilhe e comente dê seu like, meu nobre está no seu próximo vídeo, Grupo Cyro Digital veja bem, você acabou de ver um teste na minha máquina real aqui analise muito bem caso você queira fazer o teste também né, muito bem tá셨inho né, muito bem bem tá? tá